Olá, vamos ver a previsão do tempo para esta terça-feira, 6 de dezembro de 2022. A gente observa a imagem de satélite, bastante nuvem e instabilidade entre a região norte, centro-oeste e sudeste do Brasil. Praticamente um alinhamento de nuvem, uma faixa de nuvens que mantém a instabilidade sobre esta área do Brasil. A gente chama atenção que o aprofundamento de uma área de baixa pressão ao longo de toda a coluna troposférica deve manter a instabilidade principalmente em áreas do sul do Brasil, especialmente o estado do Paraná, podendo atingir alguma área do estado de Santa Catarina, principalmente o litoral norte do estado. Pode chover bastante, de forma bastante intensa, não se descarta ocorrência pontual de queda de granizo aí em áreas do Paraná e como eu falei da área nordeste, litoral norte do estado de Santa Catarina e também sobre o estado de São Paulo. Essa área de baixa pressão vai potencializar a convergência de umidade e com isso a condição de chuva principalmente entre o Paraná e o estado paulista, onde os volumes podem superar os 80 milímetros, o que pode provocar impacto nas áreas atingidas. Nas demais áreas do país, principalmente no centro-oeste e no norte, o calor e a alta umidade do ar continuam predominando, provocando pancadas de chuvas acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente no período da tarde, pontualmente também essas chuvas podem provocar impactos. No nordeste brasileiro, as chuvas começam a ser mais pontuais, chuvas bem localizadas entre o Maranhão, Piauí, áreas do estado da Bahia e o transporte de umidade do oceano para o continente pode favorecer alguns acumulados aí entre o nordeste da Bahia, Sergipe e Alagoas. Com relação às temperaturas, a gente percebe que o tempo ainda fica bastante quente, temperaturas máximas acima dos 35 graus em praticamente todas as regiões, o que alimenta a instabilidade no decorrer do dia de hoje em boa parte do país.